Música Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o ministro do esporte Aldo Rebelo. Às três horas da tarde a presidenta vai lançar o Pacto Nacional pela Saúde, chamado Mais Hospitais e Unidades de Saúde, Mais Médicos e Mais Formação. Neste fim de semana a presidência da república emitiu duas notas. A primeira delas lamenta as mortes e a destruição de moradias na favela Heliópolis, em São Paulo, causadas por um incêndio. A presidenta anunciou que os desabrigados vão ser beneficiados com linhas de crédito do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. A segunda nota trata do incêndio no mercado público de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. De acordo com o texto, o governo vai auxiliar a reconstrução deste prédio com o PAC Cidades Históricas. Sobre matéria publicada em um jornal de grande circulação neste fim de semana, sobre a espionagem de mensagens de brasileiros em redes sociais pelo governo dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores emitiu também uma nota. Essa nota pede explicações ao governo norte-americano por meio da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, e também da Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília. De acordo com esta nota, o governo brasileiro vai propor iniciativas às Nações Unidas para impedir os abusos e também a violação de privacidade de usuários de redes virtuais. Daniela Almeida, direto do Planalto.